O Departamento de Educação Física, assim como a colinadoria, o esporte e a recriação, ela é vinculada a um evento, que é o jogo estudante da turma velha. Esse ano, em 2018, nós tivemos a edição número 63, é o segundo jogo mais antigo do Brasil, os Jogos Escolares, e Formanique e Rúpidas, então nós nunca paramos e deixamos realizar os jogos da turma velha. O ano tem uma premiação diferente. Nós temos esse troféu aqui, que é um troféu do ano de 1999, que é considerado um dos objetos mais bonitos que foi entregue até hoje, em termos de premiação para os vencedores dos Jogos. E ele tem essa edição aqui, essa edição que é novinha, é uma caixa, e a gente guarda ela com carinho, porque ela representa toda a sofisticação que tinha a premiação na época, é um material pequeno, um material trabalhado, e hoje a gente encontra algumas dessas peças aí nas galerias dos colégios que tiveram essa edição dos Jogos. O diferencial desse troféu é que já começa pelo material que é construído. Esse aqui é um troféu inteiramente de acrílico, é um troféu, um acrílico mais resistente, ele é jateado, toda a parte do nome dos Jogos, o sino da coruja, que é o símbolo do Jó Sumavera, toda ela é jateada, então é um troféu, é um objeto bem diferenciado do que foi entregue, do que é entregue até hoje nesse tipo de competição. Nós encontramos esse tipo de premiação aqui hoje em competições eletrizadas, como tênis em campo, competições já com outro nível, mas em termos de Jogos escolares, há muito tempo que a gente não vê uma premiação como essa aqui, porque já passou o momento, mas ela é um objeto ainda muito bonito até hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL